PELBiel beat, el brafo bra... Passa nela , peça Que ela molha a calcinha dela Fui . Fica solta ma senta a perereca Fui . Vai tomar la perereca Vai Tomala Pererica Vai Tomala Pererica Tomala Pererica Fica solto, fica solta, pra sentar com a perereque Tu clicou no Bielbitis, tu só rouvi safadei El, 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 el. Passa nela a peça, que ela molha a calcinha dela Passa nela a peça, que ela molha a calcinha dela E fica solta, fica solta, pra sentar com a perereque Vai Tomala Pererica Vai Tomala Pererica Vai Tomala Pererica Fica solta, fica solta, pra sentar com a perereque Fica solta, fica solta, pra sentar com a perereque Tu clicou no Bielbitis, tu só rouvi safadei El, 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 el Bielbitis El brabo pá A CIDADE NO BRASIL